Você é um anjo bom que entrou na minha vida Você é minha paz, meu amor, minha querida Você é um anjo bom que entrou na minha vida Você é minha paz, meu amor, minha querida Conheci tantas mulheres neste mundo de meu Deus Mas nunca encontrei um amor igual ao seu Você é a mais bonita, é meu coração quem diz Você é a criatura que vai me fazer feliz Você é um anjo bom que entrou na minha vida Você é minha paz, meu amor, minha querida Você é um anjo bom que entrou na minha vida Você é minha paz, meu amor, minha querida Você é maravilhosa, seu olhar me conquistou No jardim da minha vida, você é a minha flor Você é a preferida, é meu coração quem diz Você é a criatura que vai me fazer feliz Você é um anjo bom que entrou na minha vida Você é minha paz, meu amor, minha querida Você é um anjo bom que entrou na minha vida Você é minha paz, meu amor, minha querida Você é um anjo bom que entrou na minha vida Você é minha paz, meu amor, minha querida Você é um anjo bom que entrou na minha vida Você é minha paz, meu amor, minha querida Você é um anjo bom que entrou na minha vida Você é minha paz, meu amor, minha querida Você é um anjo bom que entrou na minha vida